Meditação do Tubarão Acomode-se de forma confortável, sentando-se ou deitando-se. Solte o peso do seu corpo, massageie um pouco as mandíbulas e respire. Respire de forma consciente. Você vai inspirar imaginando que você está respirando uma linda luz turquesa. E vai soltar o ar, imaginando uma cor mais densa, cinza, marrom ou preta. E vai soltando as tensões. As tensões físicas, mas também emocionais e mentais. Vá tranquilizando o seu ser, enchendo-se dessa cor maravilhosa turquesa. Muito bem. Agora, comece a segurar o ar por três segundos, assim que inspirar. E quando soltar o ar, você também vai ficar três segundos sem ar antes de voltar a respirar. Isso. Agora, repita comigo. Eu evoco a medicina do tubarão. 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 Muito bem. um pouco de energia. Essa é uma esfera do qual você ficará protegido contra tudo. Com esta esfera, você poderá até mesmo respirar embaixo d'água. Na sua frente, começa a se manifestar uma bela paisagem do Havaí. A areia é muito branca. E o mar é azul turquesa. As águas são mansas e rasas. Existe muita vegetação onde você está. Muita beleza. Perceba a generosidade da natureza. Ande um pouco pela areia. Sinta os seus pés pisando a areia fina e quente. Lá ao fundo, você consegue observar a atividade de um vulcão. O arquipélago do Havaí é muito vivo. Existe uma intensa atividade da Mãe Terra acontecendo nesta parte do planeta. Os vários vulcões existentes estão construindo novos continentes. No futuro, haverá uma nova terra. Observe toda a riqueza deste lugar que você está. Coloque os seus pés na água agora. Sinta a temperatura. Receba a energia desse mar agora. A energia sobe pelos seus pés, como se você estivesse respirando pela sola dos pés. Preste atenção. Sinta-se agora se recarregando de três maneiras. Os seus pés, ao entrar em contato com a água, recebem a energia do mar. Os seus pés, em contato com a areia, te trazem a força do Havaí e toda a sua mitologia, todos os seus segredos. Respire através dos seus pés, toda essa força e conexão. E você também, respira através da sua pele, absorvendo toda a nutrição do sol. A cada segundo que passa, você vai se sentindo mais renovado, mais repleto de energia. Muito bem. Agora, entre na água. As águas são rasas, mornas e muito agradáveis. Perceba a interferência da sua esfera de proteção. Experimente agora. Colocar a cabeça para dentro da água e perceber que você pode respirar dentro dessa esfera. Dentro da esfera. Você também consegue enxergar nitidamente. Dentro e fora da água também. Observe toda a vida, recifes de corais, pequenos peixes, algas. E toda a beleza e qualidade deste pedaço de mar aonde você está. É muita riqueza. É muita riqueza. Muita beleza. Veja as cores dos peixes, das conchas e até dos caranguejos. Muito bem. Então, você começa a sentir, próximo a você, uma presença. Sim. É o espírito do tubarão. Ele está se aproximando do lugar onde você está. Ele já sentiu o seu faro. e sabe que tem uma missão com você. Tranquilize o seu coração. Respire. Mantenha-se respirando durante todo este contato inicial. E claro. Coloque a sua atenção no seu poder e na sua presença interna também, assim como ele. Emita uma mensagem. Diga ao espírito do tubarão que você veio em paz. Que você veio aprender com ele. O espírito do tubarão parece receber a sua mensagem. E agora ele está bem na sua frente. Não é um tubarão muito grande. Tem um tamanho médio. Mas é extremamente ágil. Você pode sentir a sua movimentação. A sua eletricidade. E a sua energia. Olhe nos olhos dele agora. imediatamente. E você começa a se fundir com ele. Você vai para dentro do corpo do tubarão. A esfera de proteção agora está somada com a energia do tubarão. Recebendo muitas informações a respeito do arquétipo deste animal de poder que é o tubarão. de toda a força e virtude que ele representa. Sinta essas informações se equalizando dentro de você. Você pode perceber impulsos elétricos. Continue respirando. Agora você irá confiar totalmente no espírito do tubarão. Ele será o seu guia durante esta jornada. Vamos lá. Deixe fluir. Deixe o tubarão levar você agora. rapidamente o tubarão ganha o mar. Começa a levar você para galerias submersas. Cavernas. Cavernas. Maravilhosas. Observe a paisagem. Tudo que está à sua volta. Tudo que o tubarão está mostrando é importante. Ele vai passando por vários caminhos. Alguns mais estreitos e outros muito abertos. Ele parece saber muito bem aonde vai. Ele está muito focado indo para algum lugar específico. Então o tubarão pega uma passagem mais estreita que desemboca numa grande caverna. Maravilhosa. Com muita luz. É um lugar espetacular. Um lugar sagrado para o tubarão. Para todos os tubarões. É a casa do Deus Camorro Ali. O Deus tubarão. Dizem que esse Deus pode se transformar em qualquer peixe. Não apenas em peixes. também pode se transformar em pássaros e até mesmo em ser humano. Sinta a egrégora deste lugar. O tubarão agora leva você até o trono de Camorro Ali. e neste momento ele está assumindo a forma de metade homem metade tubarão. Aproxime-se calmamente. Camorro Ali olha para você e percebe que este tubarão está trazendo um hospedeiro. este hospedeiro este hospedeiro este hospedeiro é você. Deixe agora Camorro Ali olhar para você e tocar você. Tocar o corpo do tubarão onde você está. Você vai sentir este toque muito profundo. sinta a energia dele. É uma deidade muito especial. Ele poderá lhe ajudar muito. Diante de Camorro Ali e o seu toque você começará a trazer em sua mente todas as pessoas abusivas que estão invadindo o seu espaço que não estão respeitando o seu ritmo. Veja bem Camorro Ali é realmente uma força muito poderosa. Ele poderá mostrar pessoas que estão invadindo o seu espaço do qual você não estava consciente. mas ele vai mostrar para você agora por que a energia dele está detectando que essas pessoas estão cometendo algum comportamento abusivo com você. Esses abusos podem ser físicos mas eles também podem ser apenas emocionais ou podem ser abusos psíquicos no nível da mente. Camorro Ali não está nada satisfeito. ele agora parece mais enérgico Camorro Ali na sua habilidade especial de assumir qualquer forma entra dentro das suas visões agora como um grande tubarão branco muito grande seu aspecto não é suave ele agora está informando com a sua presença a essas pessoas e situações que elas precisam respeitar o seu espaço o seu livre arbítrio e o seu ritmo imediatamente cada uma dessas pessoas abusivas e situações compreendem a mensagem de Camorro Ali e imediatamente começam a se afastar respeitando agora o seu poder e o seu espaço Camorro Ali deseja ir agora mais fundo ele irá trazer um presente para sua linhagem ancestral e agora ele irá puxar por uma das linhas da sua família a direita será a linhagem do seu pai e a esquerda será a linhagem da sua mãe apenas uma das linhagens serão escolhidas por Camorro Ali agora sinta sinta o desdobramento das memórias ele irá puxar essa trama através de você irá mostrar uma limitação agora e irá mostrar a correspondência com a linha ancestral da direita ou esquerda que foi escolhida por ele lembre-se se ele está usando a linha da direita ele irá mostrar a trama do lado do seu pai se ele usar a linha da esquerda será para o lado da sua mãe pai avô bisavô tatar avô ou mãe avó bisavó tataravó antigos erros de percurso isso começou há muito tempo atrás não importa você não conseguirá ficar consciente de toda a linhagem mas ele agora começará a retirar todos os nós da sua linha ancestral veja a mágica na sua frente deixa ele mostrar para você com seu alto poder de alcance de trabalhar na linha do tempo com seu alto poder de ser o protetor das famílias de encaminhar antepassados para salvar os futuros descendentes você é o futuro descendente do qual ele deseja atingir agora receba a generosidade de Camorro Ali Sete gerações para trás sete degraus dentro de você sete camadas recebem agora a energia de Camorro Ali o Deus Tubarão ele tem uma mente muito sagaz muito perspicaz confie nele deixe as cenas se mostrarem se desenrolarem sem segredos para você e Camorro Ali veja a cura acontecendo de para você e a mais Agora o poder está restabelecido em sete camadas da sua família Você começa a sentir muita energia fluindo de volta para você E voltando para os seus antepassados Como um grande fluxo de corrente de água Unificando e harmonizando todos vocês Receba a bênção de Camo Roali Receba a bênção do Espírito do Tubarão Agora, Camo Roali coloca as mãos sobre a sua cabeça e o seu coração Ele diz que está na hora de você enfrentar os seus medos Que você está pronto Que não há motivo para que você evite o enfrentamento Que você precisa ter consigo mesmo E agora Ele pede que você se retire De dentro do corpo do tubarão onde você está Se você faz parte do Totem do Tubarão Você vai continuar conectado com ele A partir de dentro Mesmo depois que esta meditação acabar Mas se você está visitando a medicina do tubarão Você realmente vai se desconectar Lembre-se que você tem o seu campo de proteção Permitindo que você possa respirar Mesmo embaixo d'água Que você está seguro e a salvo Aí dentro Camo Roali agora Começa a atrair muitos tubarões Você está agora literalmente nadando com os tubarões E você precisa ser muito harmônico Você precisa realmente enfrentar os seus medos mais profundos Mais inconscientes O medo da verdade O medo de assumir a sua força O medo de confiar em si mesmo O medo de confiar na vida Não existe outra opção Os tubarões agora estão num frenesi Eles começaram a se alimentar de uma carcaça Ou você se comporta como os tubarões Ou você Poderá também ser a sua presa Vamos lá Respire sua confiança Respire a sua coragem Em meio a tudo isso Imagens Dos seus medos mais profundos Das coisas que você realmente precisa enfrentar No seu processo Na sua vida Poderão chegar flutuando Em meio Ao frenesi Dos tubarões Olhe para os seus medos Encare-os Você só pode se salvar Se você for como um tubarão Acione dentro de você A sua vontade de sobreviver A sua garra A sua paixão pela sua vida Diante dos seus medos Qual é a sua verdadeira motivação O que lhe segura na vida Agora Isso ficará muito claro para você Claro como a água cristalina desse mar Claro como o poder de Camo Roali Claro Como o frenesi Dos tubarões Claro como a sua presença Dentro deste lugar Não há tempo para hesitar Em frente Parece que você agradou O grupo dos tubarões Eles sentiram muita verdade Na sua retomada de poder Camo Roali agora Coloca Um colar de dentes de tubarão Ao redor do seu pescoço E com isso ele o consagra Lhe entrega a proteção Do subconsciente De ter vencido Os seus medos De ter triunfado Com coragem Sobre a batalha Que todos nós temos Que enfrentar A respeito de nossas vidas E nossa própria evolução Agradeça agora Ao espírito de Camo Roali E ao espírito dos tubarões Por lhe permitirem estar entre eles Por lhe conduzirem Até esta deidade Havaiana E te trazerem Todas essas curas E maravilhas Comece agora A retornar para a praia Quando você faz isso Camo Roali se despede E desejando boa sorte Na vida Boa sorte No seu processo De crescimento Todos os tubarões Os seguem Até a praia Sinta essa benção Sinta essa proteção Do clã dos tubarões E agora saia do mar Sem olhar para trás Olhe apenas para frente Apenas para o momento presente E para o seu futuro E comece A trazer toda a sua atenção Para o momento do aqui e agora Toda a sua presença Para o momento do aqui e agora Respire No aqui e agora Mova o seu corpo Coloque os seus pés no chão Sinta o poder Dessa experiência Sobre o seu espírito Entenda Que é apenas Desafiando-se A enfrentar as dores Mais profundas É que podemos Seguir em frente Em verdadeira liberdade Muita paz E aí, se surpreendeu com a meditação Do tubarão Deixe o seu like Lembre-se De se inscrever No nosso canal Clicar no sininho Para receber notificações Essa é a melhor maneira De você ajudar O nosso propósito E a nossa causa Um grande beijo Fique em paz Até a próxima